E a pergunta de hoje é a seguinte, devemos rezar diretamente a Deus ou aos santos? Quem responde para a gente é o missionário redentorista, o padre Valmir Garcia. Vamos aprender. Bom, a pergunta se sobre podemos rezar diretamente para Deus ou com o auxílio dos santos, tanto faz, porque é claro que quem resolve as coisas para nós, quem realiza os milagres, quem dá as bênçãos e as graças é Deus. Agora, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que nós podemos usar a intercessão, usar a mediação dos santos, porque são pessoas muito ligadas a Deus. E o Catecismo também diz, e os documentos da Igreja, que os santos são pessoas que viveram uma união muito grande com Deus e hoje eles estão junto de Deus, face a face. E eles podem conversar com Deus. Eu até uso uma pequena história, uma pequena comparação, quando criança quer, por exemplo, pedir algo para o pai. E ele sabe que o pai não vai ceder, ele vai direto na mãe ou vai na avó, pede, faz toda aquela manha e as pessoas vão até o pai e pedem, intercedem, né? E acaba cedendo porque outra pessoa pediu. Então, comparando assim de um modo pequeno, nós podemos dizer isso, que os santos são pessoas ligadas a Deus e que estão lá vivendo face a face com ele e podem muito bem dialogar com ele e pedir por nós.